Música O vice-presidente Jorge Viana assumiu a presidência do Senado nesta segunda-feira e permaneceu até a noite de hoje. Na sessão de ontem ele voltou a defender o irmão, Tião Viana, e prometeu prestar esclarecimentos aos colegas sobre os recentes episódios provenientes da Operação G7. Ao presidir a sessão deliberativa na tarde desta segunda-feira, na condição de presidente do Senado, o senador Jorge Viana prestou homenagens à celebração do Dia Nacional de Portugal, que coincide com a data da morte do escritor nacional Luiz de Camões. É a segunda vez em 15 dias que ele assume a presidência do Senado Federal no lugar de Renan Calheiros. Na tribuna, Viana fez referências às ações em Portugal, que tem como objetivo comum promover a criatividade e a diversidade do pensamento das manifestações artísticas e culturais e intensificar e estreitar as relações econômicas entre as duas nações. Primeiro, foi muito importante a programação feita pelo governo do Acre de homenagear as famílias portuguesas. Eu mesmo sou descendente de uma família. Meu avô chegou no Acre com 17 anos e o Acre é isso. É um povo que tem a origem de pessoas de fora do Brasil e das entranhas do Brasil, especialmente do Nordeste, do Ceará. E foi essa soma que fez o povo acreano, junto com os moradores nativos. E eu tenho muito orgulho e acho muito importante a gente valorizar esses nossos heróis, essas famílias tradicionais que ajudaram a fazer a história do Acre. O senador Jorge Viana garantiu aos senadores que vai se pronunciar nos próximos dias sobre os recentes episódios no Estado que envolvem as prisões e a sessão do pleno do Tribunal de Justiça do Acre na semana passada sobre a Operação G7. Desembargadores tiraram a toga por conta da arbitrariedade de alguns membros da Justiça Acreana que não querem fazer justiça. Trabalham e fazem injustiça. Isso é muito ruim para o Acre. O Acre saiu de uma situação de muita precariedade, com crime organizado, com corrupção. Hoje o Estado vive uma condução honesta e com muito trabalho feito pelo governador Tião Viana e seu governo. As instituições ganharam força nesse período, o Acre ganhou autoestima e isso não pode ser afetado novamente. Música Música Música